A CIDADE NO BRASIL O sonho, o medo, dia campeão Vamos jogar, vamos lutar Vamos em frente, a festa vai começar E é pra ferver, e é pra ganhar É bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a CIDADE torcida Por todo o Brasil E é pra ferver, e é pra ganhar É bola na rede, eu sei que dá Levanta essa taça, a CIDADE torcida E é bola na rede, eu sei que dá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL